Bom, bem-vindos a esse vídeo no Raptor Gaming de Valkyrie Profile. Então, continuando hoje o capítulo 4. Deixa eu pegar minhas anotações de ontem aqui. Aqui a gente tem das dendios que a gente está fazendo. Beleza, bom, passamos daquela... Ontem a gente passou daquela dungeon do demônio. Dungeon mais difícil desse jogo, facilmente, facilmente. Toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Esse volume estourando no meu ouvido. Está diminuindo o OBS aqui também, senão vocês não vão ouvir minha voz no OBS. Beleza. E a gente saiu, eu estava tão desesperado para fugir daquele lugar que eu nem olhei aqui. Nada do que aconteceu. Por que a gente tem tanta pouca vida com a Valkyrie? Não, não tem ninguém para mexer aqui. Mas a gente tem que treinar alguém para mandar para Valhalla. Porque a gente não fez isso ontem. Lembra a quest? A dungeon estava tão difícil que a gente decidiu seguir com o nosso time mais forte. Então aqui a gente tem que trocar o Loafer. A gente está treinando a... Aqui, essa mina aqui. A mina da espadona lá. Era ela, certo? Os traits dela quase zerados. Beleza. E ela precisava ter Trick, Demon Intelligence, Demon Intel, né? E Hear Noise. Hear Noise a gente não colocou. Ah, a gente não foi... A gente gastou só nos traits e colocamos esses status nela aqui para... Para poder... Ela participar das nossas lutas. Tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. A gente também... Como é que a gente está aqui? Union Plume 8. Elixir 5. Eu não estou usando tudo isso de item não. Eu estou achando que tem uns negócios aqui que estão aparecendo sozinho. Eu estou falando que tem uns itens que a gente pega que são do Odin. E ninguém sabe para que é que eu vou fazer isso. O que mais que a gente pode transmutar aqui? O que mais que a gente pode transmutar aqui? Beleza. Ela tinha dado uma grana para a gente? Ah não, não... Ih, ela deu um Angel... Puta... Essa Dungeon acabou com a gente. Deus do céu. Não pode ter mais Dungeon assim não. Simplesmente, não pode. Resolute. Resolute. Beleza. Acho que é assim que a gente vai ficar com a nossa party. Bom, fizemos Vilnor, onde a gente recrutou alguém. Flamesburg, onde a gente recrutou e teve aquela Dungeon do mal. Agora a gente tem mais duas DGs para ir. É Cave of Oblivion. Black Dream Tower. Black Dream Tower. Dois períodos. A gente vai gastar dois períodos aqui. E dois períodos na Cave of Tekkos. Contando que a gente não tenha que sair. Dessas Dungeons. Então a gente vai para 19. A gente tem mais dois para ir para 21 na Cave of Oblivion. Então a gente tem mais dois descanses. Vamos fazer um descanso agora e um descanso saindo dessa. A gente precisa de descanso agora? Não. Um Rio da Lorenta resolve. Então a gente não vai descansar agora não. A gente vai guardar esse descanso. Vamos... Vamos para a DG. Vamos para a DG. Cá estamos nós. Não. Que saí. Acabei de chegar. Aquela Dungeon. Ela é difícil. Ela era giganteira. Eu fiquei traumatizado. Eu sonhei com aquilo. Aquela bendita Dungeon. Ao meu lado. Meu noble Einherjard. Sem descanso. Sem descanso. Sem descanso. Será que vale a pena trocá-la pela Gelanda agora? Acho que sim, né? Ah é. A gente está com esse arco maneiríssimo aqui na Lenef. Taca três vezes. Uma cacetada de dano. Só preciso achar agora uma sequencia legal para fazer nela aqui. Olha. Ataque todo mundo uma vez. Vamos ver como a gente vai fazer uma sequencia aqui. Essa ficou melhor, mas ainda não está. É que os ataques dela são bons. Mas eles... É um cara, não é a mina? Mas eles custam muito... Inferno. Eles... Jogam muito carinha fora de... Do alcance dos outros. Aí eu acabo perdendo o combo. Vou fazer dois testes. Vou voltar a Lenef para a espada. E vou trocar a Lorenta pela Gelanda. Eu acho que... Fica... Vamos ver. Party. Trouxe pela Gelanda. O que a Gelanda tem mesmo? Heal Normalize. Revive. Ataque negro. Só não tem ataque de Holy. Vamos trocar ela para a Gelanda. Vamos trocar ela para a Gelanda. Que previsto o que é? Mas eu... É que eles não falam previsto em contrato. Eles falam... Estatado. Estatado em contrato. Estatado em contrato. Estatado em contrato. Deixa dos servers aqui também. É que eles não tem diferença de dano, né? O dano vem dos equipamentos dela. Vamos dar ela para Gelo. Pegar aqui. A B.S.Layer não. A gente tem que guardar. Colocar essa espada aqui nela. A gente revive o Brother ali em batalha. Não vou ficar gastando o item não O maluco vive com bastante vida, olha Olha, com essa espada ele também ataca mais de uma vez E dá mais dano Essa espada a gente pegou no final da dungeon Ela é uma relíquia, na verdade Só esse ataque desses caras que atacam Que acertam todo mundo aqui, que tá chato, né? Não entendi por que que do nada A Gelanda e a Lorenta agora não atacam magia todo turno Um item que eu coloquei nela, será que tem a ver com esse cetro aqui? Meu Deus, esse cara não consegue ficar vivo uma luta Ele não consegue ficar uma luta Pode matar esse brother, porque eu preciso reviver o maluco pra ele ganhar a XP Tá vendo? A Lorenta e ela ficam com esse passarinho agora Desde a outra dungeon, isso foi uma das coisas que atrapalhou a gente pra caramba naquela dungeon Não, não vai matar o cara Acabou de voltar Será que algum equipamento que eu coloquei nelas e eu não percebi que tinha essa Essa perda Cetro, talvez? É, o Elementor, sempre Great Magic Dutra, Night of Holy Water Tocanary of Holy Water Eu não sei, né? Ah Eu tava usando faz tempo o Element Scepter Vamos trocar pelo Aether, que é até mais forte, mas se esse moço não aumentar de se nós não ganhar esse kill logo, a gente não vai conseguir tranhar ele, ele já tá num, quanto tá o hero value dele? 97, tinha que ser 80, tá beleza, isso aqui já tá, agora ele nem vai querer, tá fazendo nós, bom, level 80 ele já tem, faltam só os traits então, eu não queria mandar alguém que não tá 100% preparado né? Bom, por enquanto teve um pedaço que a gente não explorou, eu vou sempre nos últimos, depois eu vou voltando a completar, né, nossa, mas quantas layers tem isso daqui? E agora, pegamos de frente ou de costas? Porque ele ficou meio no meio ali né? Ah não, esse passarinho tá aí de novo, não é o Aetherton, porque isso não acontecia antes agora acontece, uma skill dela talvez? Dá pra deixar ela terminar o combo dela, e depois mandar Warnegrin, não tem problema, ele não cai o contador de hits. Agora demora um pouquinho mais, o contador caiu, mas tudo bem, porque depois eu teria ainda o carinha lá de trás, como não, não é ele, Kanesh? Eu ganhei uns XP de, agora que eu lembrei, eu ganhei uns XP de evento lá no último. Casual. 8, 240. Ele tá levando 6, por que ele tá tão fraco né? Tão abaixo dos outros. Agora que eu tenho que ensinar pra ele coisas, pra gente mandar ele pra Valhalla, coisas pra ele lutar. O que que eu vou fazer? Eu vou ensinar só as coisas dele, pra mandar ele pra Valhalla, e depois eu vou guardar ele, ou já envio logo de uma vez e acabou isso aqui. Ele não tem Negotiator, vamos comprar aquele item que dá Negotiator pra ele. Tricky. Beleza, o tricky já foi. Esse cara daqui já era. É, da Vertida já foi, Tricky já foi. Demo Int, acho que já foi também, não foi? Tá vendo? Tá vendo? Tem 5. Depois tem o Heer Noise e o Negotiator. Vamos esperar. Não vou dar como feito ainda não Tô indo pra cá, né Só tem coisa na frente que eu não sei se tem monstro escondido Ah, esses bichos são muito chato E a única coisa que eles estão de frente ou de costas É porque eles estão de esfera Nossa, pega esse overkill, véi Nossa, incrível 102 de dano Será que a gente não mata ele? Porque se não matar ele com certeza vai vir explodir aqui Ele com certeza vai matar o caixa Se ele fizer isso Ah tá, beleza É melhor mandar o Arnegrin primeiro Eu tenho que mandar o Arnegrin Quando a Valkyria dá o... O Arnegrin dá o golpe eu já mando a Valkyria A Valkyria vai dar o último golpe eu tenho que mandar o caixa Ih, a gente é matado ele, lembra só disso Oh, ai, ele vai meter o camos aqui Oh, ai, vai meter o camos aqui Solite 0 Oh, ai, ele vai meter o camos aqui Pé quieto, eu sou o primeiro a morrer e tá falando merda aí, que eu quero lutar mais, se liga. Aqui ó, tem um item. E esse aqui ó. E aí? Beleza, gente. Beleza, a gente não precisa do Negotiator, mas... Só o Dimanint e o... Ear Noises. Tem uns traits ainda pra mexer, mas vamos ver que eu não posso. O Dimanint já foi também. Agora é... Ear Noises. Beleza. Beleza. Caraca que é um ataque bem familiar. E o Indanint Charter. Será que é isso aqui? Eu quero tirar. Como é que eu tiro? Remove. Tirar. Eu acho que é isso. Quando eu li, parecia uma vantagem, porque significa que quando ela não ataca... Ela pode atacar com alguma coisa... Ela pode atacar com alguma coisa... Significa que todos aqueles tons ela não atacava... E se a gente fizer pra ela... E se a gente fizer pra ela não atacar com alguma coisa... Isso aqui a gente minerou o Charge Turn. Então significa que o Charge Turn deles... Delas aumentaram muito. Qual é o nome daquele equipamento? Ferry Earring. Será que a gente pode fazer um outro? Ferry Earring. Pode. Vai lá. Ferry. 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 Ya. O que é que vai ver? É, acho que a gente está no melhor que a gente pode estar aqui Não tem muito mais para mexer não, Charch Aparentemente, se tem um save aqui, você vê que a gente está perto do boss Mas a gente não explora quase nada nessa DG Olá, sejam muito bem-vindos ao stream Espero que vocês estejam se divertindo Se estiver gostando, não esqueça de dar um follow no canal E participar do nosso sorteio A gente está sorteando o jogo Stormworks, cortesia da Green Man Game Participar, você usa gold, que é a moeda do canal Saber quanto gold vocês têm, é exclamação gold, no chat Aí você vai saber quanto gold você tem Se tiver mais de 50, já dá para comprar um ticket É exclamação ticket, para comprar um ticket Ou exclamação sorteio, você vai direto no site do sorteio E aí você pode comprar mais de um ticket Você pode comprar até 10 tickets de uma vez Você ganha gold só assistindo o canal Cada 10 minutos assistindo, você ganha 50 de gold Follow da 100 de gold, host 70 de gold Ali com certeza é a sala do boss, vamos explorar mais por aqui É, agora aquele passarinho não está mais Vamos ver se ela vai atacar com isso aqui Vamos ver se ela vai atacar com isso aqui Não abraço, já ficou tonto Beleza Defendemos Entendi Então aquilo na verdade ajuda, porque realmente ela fica É que ela estava Entendi, é que foi uma coincidência Acontece que ela estava atacando quase todo turno praticamente Ela não ficava muito tempo carregando E aí quando ela subiu num certo nível Que ela começou a A ficar mais tempo carregando Foi bem quando eu equipei aquela habilidade Que deixava ela atacar enquanto ela carregava E aí eu achei que por isso aumentou o charge time dela Entendi E agora eu diminui bem o charge time dela Porque eu equipei mais um Daquele item Então a gente pode ativar aquele lá de novo Aquele weight reaction E aumentar o nível dele quando der Porque Porque aumenta o dano O que ela vai dar Que ela vai dar O que eu vou fazer aqui Tá o avoid Ela não tem né Olha ela tem Perseita no máximo Forseita no máximo Attack power Counter avoid Tá tudo no máximo Fight no máximo O survival então O que mais dá pra procurar aqui Vamos guardar O 75 dela É pra cá que a gente tá indo Vamos explorar o resto da DG e depois a gente vai lutar com o boss lá Só falta o boss não sei lá né Nossa mas essa DG Assim Umas 50 vezes mais naquilo que a última Ui Aposto que eu caí lá embaixo Aposto que tinha um chão enorme Eu caí em cima do bicho Ah é ele tá com o reflect Esqueci Vai morrer do mesmo jeito Nossa tá aqui O especial dela é muito demorado Muito demorado É bonito O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? Cacete. A congelada ainda está congelada lá atrás. Tá. Ela aumentou um level congelado. Ela nem voltou com a galerinha pra foto aqui. Tem alguma coisa aqui que a gente tem que mexer. Como é que dá o Magic Power? No máximo. A Void ela não está no máximo. Quase que dá pra aumentar a Void ainda. Beleza. Olha a confusão que é esse mapa. Tinha um monte de caminhão lá pra trás. Vamos lá primeiro. Eu tenho esse item já. Mas ele é bom. Uma boa lança. Acho que isso aqui já mata ele de primeira né. Pegou por pouco. Nossa, fez eu gastar todos os meus ataques. Sobrou um para os fantasminha. Ah, deus. Tá muito fraco esse carinha. Tá um passarinho aí. Oi, o 420. Beleza. Só queria ter sobrevivido o Cashel né. Ele tem ganho desse XP. É que a gente já começou a mexer nele né. Então assim, não vale a pena agora a gente parar pra fazer outro. A gente já investiu nele. XP, tempo, etc. Por que que é que é pra cá? Olha as saídas. Matar aquele bicho então. Acho que essa é a parte de trás dele. O que que é que vai dar especial? Vamos ver. Vamos... Ué, não carregou? Que mentira. Tinha enchido a barrinha. Que merda. Não pode agora. Beleza. É, acho que matou todo mundo. Nossa, não é especialista. Mas né. 12 mil de dano. Mataria qualquer um dos meus personagens. Eu escuto mais. Boa. Acho que agora a gente termina de treinar o Cashel. Demoning. Beleza. Bom, faltava só o Rear Noise. Ah, eu vou dar como feito, hein. Sete de Rear Noise. Negotiator ele já tem por causa do Angiolips. Tricky, no máximo. No máximo. No máximo. Precisa ser level, é... Ah, dá até pra resolver uns aqui ainda. Olha lá. Como que tá o Hero Velho dele? 114, precisava ser 80. Foi isso que a Freya pediu pra gente. Ué, esse é o Enharrier perfeito pra mandar pra ela. Então, ó. Você já tá pronto. Você sai da minha party. Traz o Lawford de volta. Vamos ver se a gente pegou alguma coisa que é bom pra ele. Ah, é. O Warhammer dele ele tinha quebrado. Aqui o C. O C está no máximo. O Gat está no máximo. Fight. Attack Power. Vamos subir esse Avoid aqui pro máximo já. Surve-Vival quase no máximo. Beleza. Bom, ok. Agora a gente tá com... Bom, isso aqui... Esse papel eu não preciso mais. Que isso aqui é do que a Freya precisava. A gente já fez. Agora a gente tá com o nosso melhor time. Agora tá tranquilo. Agora é só... E aí? A gente já trocou os equipamentos do Cashew também. Que a Freya também pede pra sempre me mandar com equipamentos bons. Será que isso aqui mata todo mundo? Porque eles são meio fracos pra gelo, né? Esses dois da frente. Acho que pelo menos os dois da frente a gente mata. Então todo mundo. O cara gelando é foda. Um Long Sword, um Short Sword, um Spear e um Magic. Nossa, pegou ainda. Dois Arrow. Element Scepter. O centro dela é o melhor já, né? O Element não é o melhor não, né? Não, o centro dela já é o melhor. O que é que a gente pegou aqui? Ah, tem um Vogue Feeder aqui. Não, mas a gente não precisa abrir muito. Vou gastar essas magias com ela. Isso a gente não vai usar. Não, é um Skill, isso? É um Skill que deve ser só de quem é Archer, né? Seja esperto, por favor. É um Skill que dá zero pra ele. Bom, beleza. A Lenef até tem um Arco bom. Mas eu tô gostando mais dela com a Espada. Até porque essa Espada aqui tá atacando o mesmo número de vezes o Arco, só que é mais forte. O Arco é bom se a gente vem enfrentando um inimigo, algum Boss, que ele fica na parte de trás. Que é só magia e flecha chegando a ele. Aí a gente pode trocar o equipamento dela pro Arco. Não tá chegando mais nada lá atrás. Bom, mas acabou. Agora eu tenho que ir. Beleza, vou voltar lá pra parte da frente. Nossa, eu nem sabia que irá mais pra frente do que a gente. Ok, eles morrem tudo. Shadow Servant. Morre tudo. Isso aí, ninguém sobe muito de nível. O Uibert XP dele é muito agressivo. O Antônio já tem. Não estourado. É uma u ᵟᵇᵃᵙᵃ. O T- tamō é um carro que láAR crever, ainda���am$4 Eyesную, Utilim .. Rúrido o máximo. Foi o counter máximo, o counter máximo, o counter máximo... Ah, fugiu, mas não ganhou... Ah, acho que não foi ele, foi o Lawford que matou de mim... Ele está com o Guts equipado, né? Guts... Beleza... Boa, pegamos nas coisas ainda... Nossa, eu posso ver você sozinha para bater na gente... ... Easy game, easy life... Guts me hints, Oblivion awaits thee! Beleza... Menslayer... Ah, beleza... Contra espíritos, esse aqui... Cara, ainda não superei a gente ter quebrado Dragon Slayer... Não superei... Beleza... Não tem nada... Caramba, estou para trás... Cara, essas dungeons estão ficando cada vez mais confusas... Bem... Aqui a gente sobe... Aqui... Ao subir a gente já foi. Foi tudo agora em chat, tem alguma pontinha solta aqui, tem um ali em cima, uma só, beleza Só pegar esses pastos aqui pra ficar preenchido no mapa Beleza É um baú ali? Não A gente sobe aqui e aqui a gente vem pra frente 300 passagens O lado esquerdo não tem nada, tem só mais essas duas Essa E aí É um baú ali Lá É um baú ali É um baú ali É um baú ali É um baú ali R$$$$ Um baú ali É um baú ali A gente sabe que é um baú ali E última passagem da dungeon Nossa, quase caiu em cima do bicho, só que foi sacanagem, soltar a gente pra cair em cima do bicho pra tomar golpe primeiro, sacanagem Aqui ó, sem risadinha Gelando MVP do jogo Nice Isso foi muito fácil, o que vai acontecer? O que a gente pode mexer nela depois? Survival Fight Que aumenta a agilidade, destreza, inteligência Pouco, mas aumenta Avoid É, eu acho que depois do wait reduction Survival Que aumenta o HP dela E aí Avoid Sem dúvida Hit Mas a gente não consegue sair do menu do jogo, cada hora é uma coisa que a gente ganha aqui O que que é esse Hit? Hit Mais da destreza, bom Bom Bom, entrou na fila de todo mundo Como o último Mas entrou Será que tem coisa aqui em cima? Tem, tem um baú ali ó Tá A gente chega ali NÃO Volto Deixa eu chegar lá em cima Aqui Aqui não alcanço Explodindo o cristal também não Ah, tem um jeito Que a gente levanta o cristal Tem um jeito que a gente levanta esse cristal aqui 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 Não Não Ah, não acredito Porque aí você pode fazer uma camada em cima desse negócio de novo Então E aí Ó É só É só que é só É só É só É só É só É só E agora? Ai que burro da zero pra ele Não aconteceu isso, era pra ela fazer Cristal em cima desse outro cristal aqui Se eu vier por aqui Também não vai dar Eu acho que eu tenho que criar aqui Eu sei Aí Eu sei 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 Agora aqui tudo pro final Eu sei 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 que é a sala da escada né, eu to até decorando ela, tanto que a gente andou nela vamos ver sem olhar o mapa ok, decorei já sala do seio ai agora é para trás, baixando para frente a gente já foi não sei e agora para que lado? para a direita sai fora se ele encosta em mim naquele jeito ele atacava primeiro esse é diferente também é verde agora acho que a nossa gelanda é MVP do jogo cara não é possível os caras tomaram 12 mil mais 16 mil de dano aqui não é possível que viva se somar todos os meus o HP de todos os meus heróis aqui não da 12 mil eu acho é pior que eu acho que dá porque o Arnigain tem 9 mil eu acho nossa o Arnigain ta com 20 mil já agora agora que a gente maximizou o o survival dele acho que ele ta no máximo ele ta com Kill Condition ele ta com Guts acho que ele ta com Guts com Guts então vai Já era Bom, hit nocaute, que é assim A dungeon não acaba Tem outro save aqui Então, volta Pra cá Mano, não tinha ataque de raio Adquirir Ah, ela não pode adquirir Tirar o Furgid Denzel dela Que ela tá com dois gelo, né Que ela vai ficar com fogo Cura Ressuscitar Gelo Arrumar status Darkness Lightning Ela tem Tem mais um Dark Ela não tem Hold Também Não tem mais Eu nem uso esse Furgid Denzel Eu tô usando agora, pra falar a verdade Meu Eu nunca usei esse Stone Torch Eu nunca vou usar Só porque eu falei que o boss Dessa dungeon vai ser fraco a Stone Ou se você deixa Stone ele morre na hora Só porque eu falei que eu nunca usei Nunca vou usar Agora você me dá uma Iron Heaven? Final da dungeon? Eu já tinha Iron Heaven Eu só não quis usar não Agora a gente volta Olha só Olha esse mapa Tá parecendo um Um design de banco de dados Isso aqui Um design de banco de dados É chat 13 horas e meia de jogo E o que ela tá atacando agora? Se eu tirei aquele negócio Acho que aquele Furgid Denzel era o que ela tava usando né? E o que ela tá atacando agora? Não sei Se tivesse focado no Lawford eu tinha matado Eu quero um Freeze ainda Freeze tem 12% de chance de ir Ah é, ele tá com uma flag Eu não tirei o Freeze, ah não, eu tirei o Eu... esquece Não, não me bosta Eu tirei o... O Stone Torch Pô, alguém dá um First Aid no rapaz aí O Lawford tá aparecendo Olha Não, não é ele que é pra curar os outros É pros outros curarem ele Ué, o bicho morreu e mesmo assim ainda tá com Um Reflect? Devia ter alguma coisa indicando que eles estão com Reflect Não é pra lembrar senão, esquece Não mata não Tô louco Congela mas não mata Vai, Cure Condition Boa Fui pro saco É Era bom ter dois caras na Party com Cure Condition E que não fosse a Gelander Porque ela tem Hill Ela é melhor ter Guts Ela é melhor ter Guts Porque aí ela sobrevive e ela mata os caras É É... A Valkyria já tem um item que revive ela Então, interessante pra ela também seria ter Cure Condition Aí o Arnegrin fica com... 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 Com Guts O Arnegrin fica com Guts E o... Loffer... Com Cure Condition Ó... Eu tenho... Ela é com Cure Condition Loffer com Cure Condition Ele com Guts Ela é com Guts Porque aí a Gelander fica com Guts Vamos supor um caso de carregar só todo mundo Ela é com Guts Ela sobrevive e cura a galera Ele com Guts Eu uso um item pra curar a galera se ela não conseguir Se a Gelander não conseguir E a Lenef... A Lenef tem um item que revive ela se ela morrer Então aí ela revive O único que morreria seria o Loffer Eu tô com dois Cure Condition Porque se... Se um falha tem o outro Ele tá com Cure Condition Ele... Comenta Cure Condition dele Ela tá com Cure Condition também Comenta Cure Condition dela Tem mais chance de acertar É nem mais chance de acertar né Isso aqui só muda os casos Por exemplo, agora vai até Curse Guts dele já tá no máximo Não tô no máximo Mas também não dá pra upar Beleza, acho que agora faz mais sentido Tá uma estratégia mais... Concisa Nossa, finalmente achamos o tal do Boss Quem que é o bicho? Eita, um véio Uma moça Fanático A Dama da Batalha A Dama da Batalha Valkyria Você veio pra mim? Eu? Que jurei lealdade ao senhor Odin? Ha! Não tente me enganar Devorador de almas Eu não devoro almas Eu matei pessoas e enterrei elas nas paredes Porque esse era o desejo do senhor Odin Bem, me mande pra Asgard Ha! Tolo mortal Você acredita que o Lorde dos... Que o... Senhor dos deuses Ia... Ia desejar uma coisa como essa? Pior que sim Porque o cara era bem cuzão né Mas esse mensageiro dos deuses... E minha câmera frisou? Aí Mas esse mensageiro dos deuses... Você quer dizer... Aquele demônio? Demônio? Você diz? O que você quer dizer? Eita É... Demônio Você foi enganado? Mas... Cacete Foi enganado por um bicho desse Que a gente matou 300 na outra... Na outra DG Ha! O demônio ta falando agora Que ele foi uma... Ferramenta muito útil Que... Lástima perdeu Vem... Eu tenho que achar um outro Quando eu derrotar você Pô... Ele quer vir pro pau? Vem pro pau então Hora do show porra! Hora do show porra! Um moço meu aqui... Como assim? Ele ataca 300 vezes e pode trocar o ataque no meio? WTF? Ah não! Tem um out atrás dele lá Hora que eu vi Eu não posso gastar tanto turno de uma vez... O que a gente pode fazer? Vê que ela é inteligente, reviveu o Loffer, recuperar todo mundo e trocar o item dela, certo? Então, a gente vai usar um item, quem vai usar o item é o Arngrin, ele vai reviver o Loffer Aí a gente vai usar uma magia, a Gelanda vai usar uma magia que vai curar todo mundo Porque o nosso HP não estava cheio antes do começo dessa batalha E a Valkyrie, a gente vai trocar o equipamento dela para o Arrow Porque aí ela e a Gelanda atacam o velhinho lá atrás, enquanto o Arngrin e o Loffer atacam o bicho aqui na frente Nossa, ela não pode matar o Loffer todo turno, né? Senão fica complicado para o meu lado Olha lá Vai ir no bicho da frente aqui Vamos matar o Loffer todo turno mesmo? Será que era melhor focar nesse bicho da frente primeiro? Vamos matar o Loffer todo turno mesmo? Vai ver a magia se a gente não gastou o mesmo plano Pô, mas que foco desgramado no Loffer também. Isso, ataca outra, ataca os caras que aguentam a porrada. Tudo bem, eu já fui pro saco já. Agora é só o demônio, ó. Agora, o especial dá com o pau aqui. O bicho está na defesa do cão também, nossa. Nibelon Ballesti. Nibelon Ballesti! Você apenas prolonga o seu sofrimento. Eu cresço cansado de você. Acabando a ataque. Você está próximo. Eu coloco tudo no single blow. Acabando o ataque. Só o stream. Eu não estou muito forte. Pegue isso. Eu coloco tudo no single blow. Acabando o ataque. Só o stream. Eu não estou muito forte. Não morreu, velho. Bicho, morre. Boa. Agora sim. Olha o Relic Brass Plate. Jovem Raquel. Mais um relic isto aqui, nao. Eu não estou muito feliz. Agora sim. Me não estou feliz. Jovem Raquel. watermã. Eu não estou feliz. Eu não estou feliz. O que é isso? Ok, isso é isso. É um jogo que eu estou falando. Vê-vê Visto Visto Tá indo Só Visto 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 Agora eu tenho que voltar a desveteira A gente tá longe A gente tá longe E Salta Para o que eu estou com a frente, para o que eu estou com a frente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Frente, pra direita, pra trás. Você agora acha que consegue pegar aquele baú? Ah, ainda não era aquele ali. Eita... Atrás, certo? Agora pra direita, pra trás. Aqui a gente desce. Vamos sair dessa dungeon. Boa, mais uma DG feita. Black Dream Tower, feita. Cave of Tacos e Cave of Bliggan. Raissa Rosseno, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vinda ao canal. Não esqueça de participar do sorteio que tá rolando. Do jogo Stormworks, cortesia da Green Man Gaming. Você tá assistindo a gente? Bom, com esse follow você já consegue comprar dois tickets. Guts, exclamação, sorteio. Você vai pra tela do sorteio, compra dois tickets lá. E é 31 de agosto a gente vai sortear o jogo. Bom, vamos ver aqui os skills agora que a gente ganhou. Eu troquei ela de Guts pra Kier Condition. Beleza, Kier Condition tá no máximo. Counter no máximo. Attack Power no máximo. Attack Power no máximo. Fight no máximo. Survival. Beleza. Arnum não dá pra mexer. Ele tá com... Ele tá com Kier Condition também. Ele tá com Kier Condition. Mas antes vamos ver se a gente vai entrar. Tem outras coisas pra aumentar nele, gente. Tem outras coisas pra aumentar nele, gente. Estava por aí nele. Angelando... Ele tá com... Ele tá com... Ele tá com Guts agora. Beleza. Vamos mandar. Cashew. Pra Valhalla. Beleza. E agora... Bom, já mandamos... Bom, já tinha jogado fora o papelzinho que tinha anotado o que a gente ia mandar. Cave of Tacos agora. Mapa aqui. Eu acho que é... Essa... Danger. Jesus. Você pode baixar agora. Será que é essa aqui em baixo? Cave of Tacos, aqui estamos Cave of Tacos não é uma cave Tá, agora é uma cave Tinha visto água ainda nesse jogo É, acho que isso vai ser difícil de acertar Nossa, eu pulei direto no bicho E acho que ainda cai de costas nele Porque eu fui tentar desviar Vamos atacar primeiro Nossa, ele veio do último Mas acho que não ia matar ele de bocadinho Tá bom, tá bom, parei, parei Deixa eu trocar o arco dela O que é isso aí? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, é isso aqui. Beleza. Aqui, vamos usar um Isle of Heaven A gente pode ver a dungeon toda de uma vez Bom, comparado com as últimas que a gente foi, essa attack é pequena E é grande, hein Mas comparado Ah, eu não tenho mais Dragon Slayer O que é esse bicho aí? Sem Dragon Slayer, sem chance Cara, não é até hoje, eu não acredito que a gente quebrou essa espada É, sem o arco a gente vai ter problema em atacar esses bichos aqui Acho que era melhor deixar o arco só para levantar esses bichos Agora foi ok, vai só para a primeira vez se foi difícil Vamos ver agora Ah, suave, vai usando a magia e acertando um combinho nela No bicho, o bicho não morre Então tá de boa Não vai ser um combinho para nós O que é isso? Vou atacar o outro porque ela mata de uma vez e a gente não desperdiça o golpe né? Ah, quebrou o que? Quebrou o cetro dela, será? Não Quebrou a armor dele, a laça dele Beleza 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 Quebrou Esse bicho feio! FIRE! 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 Não seja pessimista! Strike Edge! Strike Edge! FIRE! Aqui! Beleza! Esses bichos a gente mata com um golpe de fogo aqui, mas tem outro lezminha lá atrás. FIRE! 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 Cara... Bicho escondido é sacanagem. To my side, my noble I'm Hair Yard. Don't come to rest in the meat. Oh, bom. Firestorm! Eles não eram um match para nós. Beleza. Tá. Organizando minhas janelas aqui. A gente tem várias janelas aqui no outro monitor. Chat, status da transmissão, níveis de áudio, soundboard, quem está hosteando. E por falar em host é Duke59, Yanconcon, Filipas Flip, It's Bucket 3T. Thanks for the host, my friends. Much appreciated. Ih, acho que é por ali mesmo, hein? Tem outro caminho. Tem que dar um jeito de passar pela água lá. Ah, aqui ó. Se meu pulo chegasse lá, né? Tá imposto da explosão do cristal. Ixi, tem um bicho ali já. Chefão qualquer. Será que é o boss que a gente matou nessa última DG? Foi enganado pelo demônio lá. Não, feiticeiro. Rápido. Sele novamente o portão Sluis. Se ele ameaça... Bom, se o portão ameaça a quebrar o selo, sai de novo novamente. Não tem nenhum momento a perder. Se nada for feito, toda a costa vai ser... Poluída. 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 Poluída... Poluída. Poluída, não? A minha parte, meu noble Einherjard! Nós temos nada mas a lutar! Eu acho que tá bem fácil, a de hoje foi fácil, mas ela é longa. E a de ontem foi inferno na terra, quer dizer, em Midgard, né? Tudum! Beleza! Cadê os Kill Conditions? Ah, que adianta, se ninguém ousar. Ah, esse é um Brother só. É isso aí. É isso aí. Isso foi muito fácil, o que vai acontecer? Não! Tem que esperar essa folhinha subir da água. Senão você perde o impulso do pulo, porque na água... É, não teria problema em voltar com aquele bicho, mas por não é que ele ia atacar primeiro. Bom, também não tinha problema, vai. Ah, não, mas eu ia cair, ia ter que voltar com isso. Voltar... Todos esses pulos... Essas bolinhas, se você não matar eles, tipo, em um combo, uma magia ou um golpe... Se você deixar, tipo, batendo nela, até a vida dela chegar, por exemplo, na metade... Aí ela explode e causa um dano do cão. Pode matar a parte inteira, dependendo. Ainda mais essas são mais fortes do que as que a gente tava encontrando na dungeon de ontem. São os mais fortes do que a gente táhando para ame. São as fortes do que eles estãoando na caixa. Olha, não. Calma pra saber se eles não gostam de aprender. Ó, ok. O que que a gente vai fazer com eles. É, então, eu vou enfrentar. Eu não entendo muito essas skills aqui, o ataque normal pode ser repetido pelo contra-ataque. No entanto, a ordem de repetição do ataque normal é fixa. Vou colocar esse hit aqui. Tá no Guts, o Guts tá no máximo, certo? Ele tá no Q Condition. E aqui a gente aumentando o Survival dele, que não vai dar. Aumentar o Fight, o Fight dá. Ele tá um pouco abaixo dos outros... dos Einharrier. Eu não sei, ele tá lutando bem. Logo, logo ele... chega nos caras. Vamos matar os dois escaranguejos aqui. Ah, não carregou esse céu. Olha lá, ele vai explodir agora. Olha lá, olha o perigo. Ah, o Fight tá forte. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao stream. Espero que vocês estejam se divertindo. Que a gente vai gostando, não esquece de dar um follow no canal. Checar nosso canal no YouTube. E participada... E participada... E participada... Do sorteio que a gente... Ah, aqui. Do sorteio que a gente tá fazendo. Do jogo Stormworks. Cortesia da Green Man Gaming. Pra participar... Eu não consigo passar pra lá. Ah, tem que fechar essa parada. Tem gente, tem um puzzle aqui. Cortesia da Green Man Gaming. Você participa com moeda do canal, que é o Gold. Então, os pontos de exclamação Gold. Escrever aí no chat. Pra você ver... Quanto você tem de... De Gold. Se você tiver cinquenta. Você já pode colocar ponto de exclamação... Ticket. E comprar um ticket. Ou ponto de exclamação sorteio. Você vai pra página do sorteio. E pode comprar mais de um ticket. Cada ticket custa cinquenta Gold. Você pode comprar até dez tickets. No final da stream. A gente também faz um... Uma roleta. Pra... Pra dar mais Gold pra vocês. O número que sai na roleta é o doido. Pra todo mundo que estiver no final da stream. Eu vou colocar aqui o link do sorteio pra vocês. A gente vai investir. Nós não temos razão para ficar aqui. N britanniano. T bit in the link. TAB. TITMAN. 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 rápida será que se a gente... peraí... acha que ele ia entupir a parada lá não tem que ir, cartão de crédito, tem nada disso, isso aí é pra fazer doação se quiser que também tem o link aqui embaixo, e ajuda o canal pode agora funcionar aqui funciona tem mais coisa lá pra trás, vamos lá pra trás primeiro antes de vir pra cá já, já, já já, já no merce já, já, já Nossa, que saco Eu ter mandado os dois no turno só Vai rolar Não vai rolar Tá bem Toma Ok, então Desculpa pra lá Não, cara, vai rolar Ah, tá, tá Aqui pra frente Passar nossa linha pra esquerda E aí pra trás Vai aqui Olha o respiro debaixo d'água Uma coisa era ficar um pouquinho debaixo d'água Quando tinha oxigênio em cima Só foi ebramar agora Nem sei o que pode ser esses bichos Ah, não Firestorm na galera Firestorm Firestorm Ah, não, cara Boom You have served me well, my Einherjörd Firestorm no máximo 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 E agora a gente vai pro... Firestorm no máximo Vamos esperar os próximos CPs que ela ganha. Tinha que pegar o... Wait Reaction. AIR STAR! We may be in trouble. Firestar! Valeu falou. Se você viu a senhora de matar, eu também não deixo esse CP nenhum, praticamente. Não tem mais. É, era isso. Deu de uma mais curta mesmo. Para lá, acho que... Para lá a gente já foi, né? Não. Ah já, que era a sala que tínhamos que vim pulando os negócios. Certo. A gente vai por baixo, onde a gente abriu lá fazendo... Por vento. Agora vou fazer aquela bola. Certo. Certo. To my side. My noble I'm here. Yard. Skill Squad Game. Thanks for the host, my friend. Muito obrigado pelo host, meu amigo. Much appreciated. É... Você... Você morre com... Virgin Desert... Eita, eles não refletem. Eu não invito a... F... 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 Nice. Aí, é isso que eu tô falando. A galera se cura sozinho. No off turn aqui a galera cura. Shira Condition. Ó... Quando a party funciona legal, né? A estratégia tá boa. Eles se desviam do golpe. Ataca mais de uma vez. Desvia do golpe. Usa magia super efetiva. Usa bastante magia. Se cura sozinho. Cura de condição sozinho. Revive quando morre. Sobrevive a golpe crítico. Só que a estratégia funciona. Ontem naquela dungeon quebrou todas as nossas estratégias. A gente não tinha magia de holier. A magia holier que a gente tinha... Atacava uma vez a cada quatro turnos. Então... Nossa, foi horrível. A gente conseguiu fazer nada. Todas as nossas estratégias eram quebradas. A gente conseguia dar dano nos bichos. Foi... Extremamente frustrante. Não foi só difícil. Uma coisa é ser difícil. Mas, pô... A estratégia tá funcionando. Só tenho que ser mais inteligente aqui em como eu uso ela. Porque... Ela não tá tão efetiva. Outra coisa é... Eu não tô conseguindo usar a minha estratégia. Isso é extremamente frustrante. Eu vou terminar o avoid aqui. Bora... Fight. Salvar. Acho que a gente tem bastante item. Não vou nem olhar, mas acho que a gente tem. O que foi ontem? Foi... Três... Foram três horas e meia. Pra quatro horas de dungeon. Nossa. Difícil. Eita. 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 E aí, Raissa? E aí, Raissa? Como você está fazendo? Agora que será que a gente vai fazer aqui? Como você está fazendo a sala do boss aqui? O que o velho falou lá, tinha que ser rápido, né? Ah, tá. Não. Dá para tirar essa bola daqui. Ela não ativa mais. Dá para tacar ela. Não acho que você jogou essa bola, não. 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 O modo de errada não é só certo. Explorou tudo? Todas as bordas fechadas? Todas as bordas fechadas. Alguma pontinha solta? Não, nenhuma pontinha solta. Então foi o mapa inteiro, vamos voltar lá no velhinho. Putz, mas aí tem que passar por aquela parte da bola lá. Será que é porque a gente matou todos os bichos? Ficou aquele bicho lá pra matar? Cala a bola? Esse aqui ó. Eu só estou viajando, era por eu ter usado o ataque das trevas lá, mas tudo bem. Eu vou pegar tudo no salão. É só o ataque. É só o ataque. Eu vou abrir a minha própria pauta. Eu vou pegar tudo por um golpe. Eu vou até o próximo momento Não sei se eu tenho E aí mano? Que boi? Ah, parece que eu sou o cara que veio selar novamente o portão, deixa comigo Desceu da Slice's Gate quickly Então moço, essa é a minha intenção Mas... Né? Chega lá e nada acontece Será que precisava ter matado todos os bichos? Agora a gente matou aquele ali Então... Não, 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 não Droga Ai que burro, dá zero pra ele Deixa eu acessar e voltar né Vamos tentar mais uma vez E aí É horrível O pulo dela é muito longo É muito forte fazer essas coisas Pronto Vamos ver se alguma coisa veio aquela máquina aqui em cima É... É... Chega a matar todo mundo né Agora ela veio sozinha Então esse é o portão Esluf Que foi selado A água impura Parece que o efeito do selo está pra sair Não pode ser selado de novo Até que o primeiro selo tenha sido quebrado Vai ter que quebrar Deve ir um bicho A gente mata o bicho e selo de novo Vem pra mim Dark Warriors A batalha nos espera Bora! Bora do chão, porra! E aí Não sei A gente sabia Eu tava só explicando que Não era nada de solinha nem nada Era só o... Coisa de... Status das... Das armas De ataque... Ataque especial ataque aos clientes Esses bichos de água sempre são fracos de fogo Esses bichos de água sempre são fracos de fogo Acho que ele foi o saco agora. Ih, não carregou pra usar o outro. Cacete, para de bater nele! Que merda! Tá, vamo... Agora ele morre. Semem que era bom reviver... O carinha pra ele... Ganhar XP, né mano? Vamos reviver ele. Que aí, todo mundo ganha XP. 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 Ah, no caso disso, a guerra se prolongou pra caramba! Errou! Não importa quantos são derrotados, mais aqui! Não! Para com isso! Vamos ver os itens que a gente pegou... DMP Magic, o que que faz DMP Magic? Ah, não! Próximo dia de Zou! Esse aqui está com pouca vida, né? Ah, dá para pôr essas paradas neles, né? Tinha que era só na Valkyria que funcionava... Beleza! Bora! Voltar a dungeon inteira para sair daqui! Ah é! Tem uns skills aqui, todo mundo subiu de nível, né? Não todo mundo! A gente estava aumentando o hit dele, né? Vamos ver... No máximo já! Vou dar esse splash aqui então! Ele que a gente estava... Devendo aqui, né? Counter, avoid, attack 4 está no máximo! Então fight agora está no máximo! Vamos aumentar o survival agora! O Jelano também não matou de nível! Continuar, salvar... E aí, essa aqui, ela... Era a última dungeon desse capítulo! Aí tem a Cave of Blivian! Escala aqui! Tem a Cave of Blivian! Que ela não é exclusiva do capítulo! Todo capítulo tem uma Cave of Blivian! São quatro desenhos de Cave of Blivian! E pode ser um deles escolhido para cada capítulo! E agora a gente acabou a metade dos capítulos já com isso aqui! Vamos na Cave of Blivian! Normalmente ela é rapidinha! Quase não tem monstro! Raramente tem item! Então ela é super rápida! Vamos ver só se a gente tem período! Eu queria um período para descansar! A gente precisa ter três períodos sobrando! Acho que aqui dá para ver, né? Nossa! É que eu acho que vai contar os dois quando a gente... Ah não! Conta quando a gente entra! Então a gente vai ficar com 21! Tudo de boa! E aí? Você lê a parada, mano? Muito bom! Já dá mais XP, né? Não sei se todo mundo falou com esse tio aí! Já dá mais XP por isso! Nossa! É aquele bicho... Aquele dragão zumbi... Ah não! Tá mais! Beleza! Agora vamos lá para Cave of Beaveron! Super rápida essa dungeon! Aí a gente vai para 21! 21 de 24! Significa que a gente vai ter três períodos! A gente vai pegar um para descansar e a gente vai ter dois! Vamos fazer mais uma dungeon ainda! Se a gente quiser! Para grindar! Para grindar! Para grindar! Uh! 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 Um! Um! Uh! Sacanagem! Ter esse bicho aqui! Eu não sei o que fazer A gente não tem ataque role Aqui eu não consigo trocar por alguém Que tá guardado Diminuir o ataque dele Vamos ver se a gente consegue Mas os ataques a zero Não dá a zero Esse switch não dá pra derrotar É só com o Dragon Sleer mesmo que a gente quebrou Olha lá, zero de dano É Holy ou Dragon Sleer Não tem nenhum dos dois aqui Vou deixar esse bicho aí E esses bichos Eu acho que é gelo Eles são fracos, eu não tenho mais Ah, gelo As suas souls foram lançadas Nós não temos razão de permanecer aqui So far so good Escondido ainda bem que eu vim na última hora To my side, my noble Einherjör Uh oh, we may be in trouble Firestar Well, they were rather annoying you Então, é que rolou aquele dragão Mas, normalmente essa dungeon Ela é assim Uns bichinho fraco Tem item Olha, é só um outro bicho aqui que eu nunca vi Não tem nem merce Fear, ai Garantir, diminuir o poder dele Vamos ver Ó, ele é forte Mas ainda assim, ó Dá pra matar Quer dizer Vamos ver quanto ele dá de dano, né Se ele dá 9 mil de dano Você está next Ele tirou uns 20% da vida dele Não conseguiu mexer a barrinha Pra ver o que ele ia atacar Olha lá É isso que eu tô falando Ele vai matar um carinha meu por turno Praticamente Ah, Faint Se eu não tivesse o cara do Faint Boa, boa Valkyria Quem dá mais dano nele É o... Arngrim mesmo Não dá pra ganhar essa luta Vai Gasta uns itens, talvez Que eu não queria, mas dá Ué, bem o bicho que tá zoado Vem agora Então faz nada, vai Então faz nada, vai Então faz nada, vai Então faz nada, vai Vai ser engraçado Em sua alma Divino Assalto Nibelang Valeste Vai encher de novo O dela enche Por aqui Guts, 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 Guts Olha, não rolou Guts não Rolou Revive Ah, que bosta Não, você não Você é o que dá mais dano Ah, esses itens que eu não queria gastar, né Errou Errou Rolou Brigitte, descanso! Se você acertar as bendições de Deus, então, yay! Deixem essas caixas de Aster se envolverem! Aster Luz Zero! Morreu! Se os dragões forem assim, talvez até um pouco mais difíceis, eu vou lutar também. Pegar umas quimeras, mas não é assim, né? Eles são, tipo, impossíveis. É isso! É isso! Mais nada! Foi boa essa terra! Teve visto difícil, teve item... Que a maioria das Cave of Oblivion não tem. De todas as que a gente fez até agora, não tiveram. Só que as verduras não foi uma pena, a gente não tem mais a Dragon Slayer. 3 será que a gente... ... ... ... Olha essa skin potion Pra usar O próximo O próximo Carinha que a gente vai mandar pra Pra Freya E falando em Freya Sacred Face Vamos ver como é que está a guerra Como é que está o Ragnarok E já vamos pegar aqui pra anotar Que que ela vai precisar Boa, dominado total Se continuar tudo aqui vai tudo bem Quero saber se alguém morreu Vamos ver Vamos ver o Cash que a gente mandou agora Foi o mais fraco que a gente mandou isso Boa Foi bem até Bem também Beleza, todo mundo bem lá Quero saber o status de nosso Unharia Lenneth Dourar o nosso feedback Magnificent Boa, uns 20 mil né 12 mil? Tá bom, vai Vamos ver os itens que ele vai dar Misty Cross Boa, será que conseguiu equipar na 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 Gelanda Vamos ver Vamos ver Hero Moveley Hero Moveley Noventa Hero tem que saber nadar Swim March Ataque Power Ataque Power Resist Damage E Defend O que tem que tem Swordsman Beleza 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 galera E com isso a gente encerra Essa Live Chegamos no CD2 E com isso a gente encerra essa Live É É Vamos Colocar o CD2 aqui É Talvez eu volte a noite com Other Scrolls Online Não sei Mas provável que sim Beleza aqui Carrega o CD2 Vou salvar Aí eu vou fazer a roleta Vou fazer a roleta Vou fazer a roleta aqui Vamos ver Vamos ver quanto de Gold Vocês vão ganhar E não esqueça de gastar esse Gold Para o sorteio Do Stormworks Gamer E cortesia da Green Man Gaming Eu nunca acho isso aqui Spanwell 500 Esse aqui o negócio ta viciado Ai que burro das minhas E ai que burro das minhas E ai que burro das minhas Ad Crispim AdPoints 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 Old 500 Beleza Pronto Galera muito obrigado a todo mundo que participou da Stream Deixa eu terminar de salvar aqui Stay safe, a gente se vê mais tarde Falou